Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Gente, super cedo! Hoje é sábado, estou indo para a rodoviária Uma porta aqui da bom dia, amore! Bom dia! Estou indo para a rodoviária Eu vou para a Volta Redonda, lá no Rio No encontrinho que vai ter de donas de casa Quero agradecer a todas vocês pelas mensagens de carinho, de apoio Vocês, não tenho noção da importância do que vocês têm para mim nesse momento Tanto de carinho, tanto de mensagens de acolho, de solitariedade que vocês me mandaram Estou muito feliz, muito grata, muito mesmo E é isso, gente Eu acho que Tudo nessa vida, né? Começa a fazer um certo sentido Quando você perde alguém que você ama, alguém que você quer E a gente só está aqui de passagem, né? Estou seguindo o que minha mãe sempre disse Que não era para ninguém dos filhos ficar sofrendo por ela Porque ela estaria com Deus, ela estaria na glória Ela é uma mulher de muita fé, muita fé mesmo Vocês sabem que ela era evangélica Desde os 12 anos Missionária E é isso, gente Eu creio que ela está num lugar bem melhor, sem sofrimento, sem dor E é isso Então, bom dia para vocês Eu estou indo na rodoviária, eu vou filmar o que der para filmar Porque eu não estou bem, bem Estou bem ainda Mal Tem hora que dá uns picos, assim, de tristeza Aí, de repente, eu choro Aí, daqui a pouco, passa Aí, daqui a pouco, volta de novo É muito complicado Eu nunca passei por isso Por esse tipo de sentimento, assim E eu sei que uma hora vai amenizar Em vez de ficar tudo bem De novo Novamente Não, não, não Pessoas, eu já estou aqui no terminal Tietê, que é o terminal aqui do São Paulo. Bem grande aqui o lugar. Estou esperando a Sol, minha amiga, do Instagram, blog Experiência da Sol, que a gente vai juntas. Enfim, é isso. Nossa, gente, eu escrevi aqui nesse terminal, é caríssimo. Fui comprar uma bala, uma bala, um house, custa R$4,00, porque passado o dia, pessoas maravilhosas que me acompanham. Gente, eu estou aqui na casa da minha amiga, ontem eu nem gravei para vocês, ontem estava cansada, a viagem foi extremamente longa, cansativa. Eu não estava bem, assim, estava... Vocês sabem, né, gente? Eu estou tentando ficar bem, estou tentando seguir minha vida, confiando em Deus. E sempre quando eu bato, assim, umas... Tristeza, eu faço uma oração interna e acredito que minha mãe está num lugar muito incrível. E como ela sempre falou, para a gente não ficar chorando e nem sofrendo, porque ela estaria na glória com Deus. Então, eu me apego nisso, né? E ontem eu não estava bem para continuar gravando para vocês. Eu até peço compreensão de vocês, assim, porque tem hora que não dá, tem hora que não consigo, tem hora que... Não consigo, gente. Gente, assim, sinceramente, eu estou fazendo um esforço danado para estar passando aqui para vocês como que está seguindo a minha vida, porque eu compartilho a minha vida com vocês há muitos anos. Então, não seria justo eu não mostrar para vocês como que está sendo todo esse processo. Para também mostrar para vocês que tem a dor, mas acho que a gente tem que continuar, não é verdade? Guardando as lembranças boas, guardando os bons momentos e seguir, né? Minha mãezinha sempre vai estar comigo e é isso que importa. Eu estou aqui na casa da minha amiga. Não sou o Dondó, que é o Instagram dela. Eu vou deixar aqui, gente, o Instagram de casinha. Coisa mais linda do mundo. Eu fui muito bem recebida, eu e a Sol. A Sol está aqui, né? Minha amiga, que é do blog Experiência da Sol. E viemos para o encontrinho. Eu não ia vir, sério, eu não ia vir mesmo, porque... Bem complicado. Porque eu falei para ela, vai ser difícil eu gravar stories, porque eu não estou conseguindo. E está bem difícil para mim nessa parte. E... Mas eu vim, porque, gente, ela é uma seguidora e uma amiga, com muito carinho. Ela me convidou para ficar aqui na casa dela. Me recebeu aqui com muito amor, muito carinho. Eu quero muito que vocês que têm Instagram vão lá, comecem a seguir ela, porque é uma graça a casa dela. É um amorzinho. Ela é uma pessoa, assim, incrível. Então, eu falei, não, eu vou. E eu vim. Com muita dor, muita tristeza, mas eu vim. E está me fazendo bem, sabe? Porque eu vejo que é isso que minha mãe queria, que a gente ficasse bem, sabe? Que a gente seguisse bem e confiante que ela está em um lugar bom, um lugar melhor, sem sofrimento. E eu fui recebida com muito carinho aqui na casa dela. A casa dela é uma graça, um amorzinho. Aí eu estou aqui nesse quarto, que é um quarto escritório, porque ela está no setemestre de Direito. Uma futura advogada linda, maravilhosa, com os cabelos negros. É uma coisa linda. E a casa dela, gente, é uma gracinha. Tem umas partes, assim, eu não vou mostrar toda a casa, mas tem umas partes que eu mais amei, que eu vou mostrar escondido para vocês. Mas se vocês quiserem ver muito mais, vão lá no Instagram dela, tá bom? Porque vocês vão ver tudo. E eu vou mostrar para vocês um evento de edição para 30 a 27 mulheres que têm Instagram voltado para casa, tá? E ela fez com tanto amor, com tanto carinho, junto com a Aline e com a Jaque, que não tinha como não vir, não tinha como não prestigiar, né? Então é isso. Ai, e segue a vida, né, gente? Segue a vida. E obrigada pelas mensagens de carinho de vocês. Vocês são, assim, maravilhosas. Obrigada. Renejando com esse celular. Estou terrível. E ela me recebeu aqui. Eu fiquei aqui nesse quarto maravilhoso dela. E, gente, eu vou mostrar para vocês a casa dela. Não vou mostrar o quarto dela, porque é um do íntimo. Mas aqui é a sala maravilhosa, ó. Maravilhosa. Aqui tem uma sacada. Olha a sacada dela. Tem uma sacada aqui, ó. Bom dia, Brasil. Olha lá. Olha que lindinha a casa dela. Olha ela. O marido dela. O filho. Olha que lindo. Gente, vocês têm que seguir. É tudo voltado para casa. Aí aqui, ó. Olha as fotos. Dela que estou cuidando com ela, linda. Gente, a minha seguidora e minha amiga agora. Eu estou aqui. Olha, sensualizando na praia. O filho, o marido. Aí aqui tem a parte que eu mais gostei, que é a cozinha. Olha que gracinha. Gente, vocês têm que seguir, porque é muito lindo. Olha que amor. Gente, olha isso aqui. Olha que gracinha esse cantinho do café. Ela não tem canal. Não sei, acredito que ela não tem canal. Mas ela tem o Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram dela. Que eu quero que vocês vão lá curtir, gente. Olha que amorzinho. Ela fez chazinho para mim aqui, ó. Porque eu estava onde com o estômago ruim. Mas olha, gente, que paixão. Olha que amorzinho. Gente, eu vou deixar aqui o link dela. Olha isso aqui. Vocês vão pegar muitas dicas maravilhosas. Porque a cozinha dela. Olha que cozinha. De boneca. Estou mostrando tudo. Olha a organização. Ela é muito organizada, gente. Ó, vou deixar aqui embaixo o link para as meninas. E lá no seu Instagram. Vou deixar o link. Primeiro link aqui, né? Para vocês irem lá para você dar dicas de tudo, né, miga? Sim. Fala um pouquinho aí, amiga. Fofurice. Bye, Paula Germani. Tudo que vocês encontram lá, um pouquinho vocês encontram aqui. Gente, eu estou avançando. Fofurice, limpeza, organização. Tudo, gente. É muito amorzinho, olha. Então vão lá e comentem lá. Vim aqui pelo canal da Paula Germani. Porque ela era uma perfeita. E agora é minha amiga pessoal. Perfeita, eternamente perfeita. Olha que graça, gente. Então vão lá. É tudo muito organizado, muito fofo. Olha que gracinha, gente. Mais organizada que eu, amor. E ela gosta também de coisas assim, bem rosinha, bem fofa. Olha que coisa mais linda. Que carinho. Ai, gente, que frio. Eu adoro isso aqui. Que amor. Cada detalhe, cada carinho. Tá chegada, gente. Olha. Que amor. Que carinho. Que lindo. Agora vão colocar os docinhos. Eu tô aqui antes por conta que... Estou junto com as meninas que administram. Mas tá tudo ficando tão lindo. O bolo. Olha os bolos. Que coisa mais linda, ó. Olha esse bolo. Aí, aqui tem o salgado. Aqui tem as coisas dos parceiros. Tudo bonitinho. Tudo organizadinho. Olha que amor. Olha que gracinha. Olha. Olha... Olha... O meu... Tá com, tá? Certo? Tá? Certo? Tchau. Tchau. Vamos todo mundo colaborar. Eu vou pedir para os parceiros permanecer sentados na mesa que a gente separou ali, no cantinho, onde está a Valéria, que fez essa decoração aqui, arrasadora. E as meninas vão, conforme ele for tocando, as meninas vão vir, vão gravar. Apesar, conhecer, foi assim que eu comecei. Eu não sabia nada, 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 nada nessa área. Não conhecia, não sabia. E quando eu comecei a fazer o curso, eu fui me descobrindo. Qual era o meu estilo nessa área? Como seria o meu trabalho? Linda, deixa eu falar com vocês. Já está quase no fim do evento, já está terminando. Todas as meninas aqui, ali, agora estão organizando para tirar a foto. O mais legal, gente, de tudo isso, é que eles vão ajudar uma instituição de caridade que vai receber as doações de alimento, roupas. E doaram muita coisa, assim, maravilhosa. Vou mostrar para vocês o tanto de doações. Gente, são doações que as meninas participantes trouxeram. Roupas, brinquedos, alimentos, que vai ser tudo doado. Olha tudo, gente. Estavam tirando foto. Gente, olha, não tem como agradecer o carinho das meninas, da Aline, você é maravilhosa. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram de todas as meninas que organizaram isso. E quando, olha bem, quando eu chegar nos 100 mil aqui no YouTube, vai ser feito um encontrinho lá em São Paulo. Olha aqui tudo. Onde você, miga, sua louca, você vai poder participar. Então, ó, compartilha esse vídeo. Mande para todo mundo lá no seu WhatsApp. Pede para a galera se inscrever, porque vai ter um encontrinho. Um encontrinho, assim, do 100K, onde elas vão ajudar também a organizar. Então, assim, vai ter tudo que vocês viram aqui de incrível e maravilhoso. Só que aí, em São Paulo, pertinho de vocês. E as meninas de Volta Redonda. Olha, só tem que agradecer. Veio uma seguidora maravilhosa aqui me ver na frente. trouxe um presentinho para mim, me abraçou a Jussara. Obrigada, amiga, pelo carinho. Muitos de vocês queriam vir, ficaram me pedindo pelo Instagram para mandar o endereço. Eu não tinha como mandar o endereço, meus amores. por conta que aqui é um encontrinho fechado. Eu não tinha como porque vocês iam ficar lá fora. Mas eu prometo que se vocês pedirem bastante para alguma marca aqui de casinha para fazer um encontrinho, eu venho fazer um encontrinho com vocês aqui. Então, vocês de Volta Redonda aqui, querem muito que eu venha, que eu sei que vocês ficaram lá no meu Instagram me pedindo. Vai aí no hotel que vocês conheçam, que vocês gostam. Se junte e peça. Traz a Paula Germana que eu vou para aí, tá bom? Um beijo. Obrigada pelo carinho de vocês.